Música Voltei! Hoje a semana tá rapidinho né? Agora a tia Jéssica vai dar aula de geografia, não é? Pega lá o caderninho que a gente vai começar a nossa aula, tá? A gente já aprendeu sobre o tempo ensolarado, que é aquele que faz muito sol Já aprendemos sobre o tempo chuvoso, que é quando a gente abre o guarda-chuva, que tá chovendo, não é? Que faz um friozinho Já aprendemos sobre o tempo nublado, que é aquele tempinho gostosinho, que a gente fica em casa Tomando um chocolatinho, comendo uma pipoca, não é? E hoje nós vamos aprender sobre o tempo ventoso, tá bom? Então, vou contar pra vocês um segredo O tempo ventoso é quando, ó, tem várias nuvens Elas se juntam e elas, ó, assopram Elas fazem assim, ó E sopra um vento muito forte, sai tudo voando As plantinhas voam Tudo que a gente tá fazendo, os papéis, tudo voa Esse aí é o tempo ventoso Vamos ver o tempo ventoso? Vamos ver aqui no meu quadro mágico, ó Quando a gente tá soltando a pipa, ó Que a gente vai fazendo assim, força com a linha O vento que vai levando a pipa, não é? As nuvens, ó Vai assoprando, assoprando, assoprando E o vento vai, ó Levando a pipa embora, não é verdade? Então, ó, é o tempo ventoso É quando venta Ó, quando tá chovendo muito, chovendo muito E às vezes, ó Até o guarda-chuva, o vento quer levar Você acredita nisso? Ó, é o tempo ventoso Quando tá, ó As roupinhas da mamãe na corda Que tá ventando muito E ela corre, ó Pede ajuda pro papai pra tirar as roupinhas da corda É quando tá ventando muito É o tempo ventoso Olha aí, outro guarda-chuva da moça Voando Esse tempo ventoso é demais, né? Ó, quando nossos cabelos voam também É a nuvem assoprando Ó, esse daqui A tia Jéssica esqueceu o nome É um catavento É um catavento, ó Quando o vento passa Isso aqui, ó Vai girando, 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 girando Pra gente saber a direção do vento Se ele tá pra um lado Ou se ele tá pro outro Tá bom? Ó, a tia Jéssica vai mandar um dever pra vocês Do tempo ventoso Olha aqui, ele assoprando, ó Pro vento, ó E pra bem longe E tem um dever aqui do lado pra vocês fazerem, tá? Vamos lá na nossa janelinha Vamos lá na nossa janelinha A gente já prendeu na nossa janelinha, ó Dois tempos, não foi? O tempo ensolarado E o tempo chuvoso, não é verdade? Hoje tá faltando um tempo aqui, né? E a gente vai, ó Colar aqui na nossa janelinha, não é verdade? Tá faltando um tempo aqui ou não tá? Tá assim, tia Jéssica Olha aqui o tempo que tá faltando, ó O tempo ventoso Olha aqui ele assoprando, ó Aí minha janela até abriu Então, ó Esses foram os tempos que nós aprendemos, ó O ensolarado O chuvoso E, ó O ventoso, tá bom? Beleza? E o nublado é como? Quando o sol, ó Se esconde atrás da nuvem Tá bom? Combinado? Então, hoje a gente aprendeu o tempo ventoso Quando o vento tá muito, 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 muito forte Beleza? Ó, a tia Jéssica vai voltar na próxima aula Beijo! Tchau!